Presta atenção no meu radião velho aí, é um, dois, três e tá ligado. Mamãe, eles vão gostando da empregada E cada dia que passa eu gosto mais Não é por ter casa limpa e roupa lavada Nem tampouco a comida que ela faz A sua simplicidade me conquistou Eu sinto que ela sente o mesmo por mim Não importa quem ela é e nem o que sou O que importa é que o amor nunca chegue ao fim Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar, pode me humilhar, pode me chamar E dou tosse meia tigela, pode fazer tudo que eu não me ensango com a senhora Mas se mandar a empregada embora, eu vou com ela Fala a verdade pra você, não tô querendo não Mas se você está junto, eu falava a broba, eu tô muito E dou tosse meia tigela, eu vou com ela Como ela Fala com o bem, filho, o que que tá acontecendo? Andrézinho Costa Como é que mexe? Não me chamam de titio Me tratam só de senhor Aceito com elogio Sei que estou ficando velho, porém com muito vigor Parece um menino moço, quando é pra fazer amor Parece um menino moço, quando é pra fazer amor Ah, estou inteirinho Venho por fora, mas por dentro eu tô novinho Fogão de lenha Dá impressão de apagado É só mexer no tição Sai fogo pra todo lado É só mexer no tição Sai fogo pra todo lado Casou Casei Complicou Complicou Compliquei Já virei homem casado Tô de freio de mão puxado Casou Casei Complicou Compliquei Já virei homem casado Tô de freio de mão puxado A mulher é coisa boa Não existe discussão Mas depois que a gente casa Ela vira um freio de mão E o homem fica preso Está de papel passado Começou pasto de casa Feito um cavalo piado Casou Complicou Complicou Compliquei Já virei homem casado Tô de freio de mão puxado Casou Casei Complicou Complicou Compliquei Já virei homem casado Tô de freio de mão puxado Só tem uma vozinha pra lá pra vocês Onde? Não, obrigado Já perda do bebê, porém? Andrenzinho Costa Como é que mexe? Essa que é sucesso Nosso amigo Nando Moreno Uma coisa louca no meu coração Explode no peito Amor e paixão Quando eu te vejo Querendo chamego Chega pra cá Digo sem controle Eu coi pra tremar Então eu me vejo outra vez Sou imenso a você Você vem me amar Me joga na cama Faz eu me perder Me acorda outra vez com um beijo e a língua na boca Vem me arranhando Me tirando a roupa Eu vejo que eu me amar Sentindo seu cheiro Não é só o malhado No chão dos travesseiros Não é só o malhado No chão dos travesseiros O som que faz a diferença Criança Não pegar é natural Me listou Mas não pisou É o pescador Que pesca mal Obrigado Hoje nós vamos ficar igual a Diego Só por cima da buxeta Vira minha louca Andrenzinho Costa Como é que mexe? Quebra a perrada E tira o pé Tira o pé Tira o pé Segura a senhora Eu vejo o bom de baixo Tô bem Meu amor voltou Ouça a paz que eu tanto quis Toda solidão passou Hoje me sinto feliz Quando eu sabe o que passei O pranto que chorei O pédio, a tristeza e dor Em mim morou Onde havia só saudade Onde há felicidade Tudo se modificou Com meu amor Eu sofri apaixonado Triste, abandonado Nos bares da rua Tudo era felicidade A dor de saudade Feito sol sem lua Eu andava preocupado A todos perguntavam Onde anda meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Guilherme Silva no forró Quebra que é bom Eita forró Traz aquela cerveja gelada Eita nóis, bora senhor Tudo se bora Aquele abraço Chama no piseiro Tira o pé Tira o pé Só nos dois pra lá E dois pra cá Ao vivo Apolo mesmo Que eu quero ver o canal Apolo mesmo Júnior Mota gravando aqui É chicote de luxo Essa é a parte do eu aqui Pode balançar Pode balançar Andrezinho Costa Como é que mexe? Se a gente comprasse amor Eu juro que compraria O amor de uma pessoa Por quem chora noite e dia Mas dinheiro não resonde A minha grande agonia Quem eu quero ao meu lado É um caso complicado Eu tô funcionando Sem quantia Tá me chora noite Onde o vagarão Olha a lapada Nas cuspela Ai A lapada é violenta Só te brigar comigo Veja só que ironia Se eu falar em dinheiro Vou me lascar numa fria Seu ouro é gado E fazendo lhe garante Amordomia Ela é de família nobre Não depende do meu cobre Tô funcionando Sem quantia Olha a chinelada Olha a chinelada Olha a anapada Ter o seu corpo em meus braços Era tudo o que eu queria Para guiar Para guiar o meu espaço E ter sua companhia Mas vejo que não tem base Tudo o que eu pretendia Eu a amo a qualquer tanto Não esqueço e garanto Tô funcionando Sem quantia Olha a lapada Só dá pra ouvir o fiado Centro e Ronaldo Os bons de Xode Também vinho corta Como é que mexe? Olha que minha moda é bruta E sertaneja Ai eu bebo, ai eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Ai eu bebo, ai eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Toda vez que a gente briga, ela diz que vai embora Aquela mala me assou, tá pronta do lado de fora Quando a gente quebra o pau, sempre eu vi que ela sai Fico doido de saudade, aí eu bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Beijo e o Mota gravando tudo Com o Sandro e o Ronaldo pra paredão, galera É com nós, que é desse jeito Eu vou beber veneno porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Servei eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus me livre, eu tenho medo O homem quando leva o fora da mulher Fica desnoteado, morrer logo ele quer A mulher que eu amo, hoje me deu fora Eu decidi morrer, mas não vai ser agora Eu vou beber veneno, cerveja com café Eu vou beber veneno, cerveja com café Eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus me livre, eu tenho medo Eu vou beber veneno, cerveja com café Eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus me livre, eu tenho medo Só tenho uma coisinha pra falar pra vocês Obrigado, já perta tudo bem bem, porra Andrezinho Costa Como é que mexe? E quando a gente tem o amor E não sabe onde ele está E bate uma solta de mesa Coração não aguenta e só quer chamar E quando a gente tem o amor E não sabe onde ele está E bate uma solta de mesa Coração não aguenta e só quer chamar Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar E tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, tem dó, tem dó, tem dó, tem dó, eu não quero chorar E quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim E quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim E tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó, eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó, eu não quero chorar Quando a gente tem amor, e não sabe onde ele está E bate uma saudade imensa, coração não aguenta e só quer chamar E quando a gente tem amor, e não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa, coração não aguenta e só quer chamar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó, eu não quero chorar Quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim E quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar E tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar E essa daqui vai pro meu Goiás, meu querido, meu irmão E o que você é amado? É, obrigado! Feito de paparaparou!